E aí pessoal, bem-vindos! Estamos no Agreste Pernambucano, hoje eu vou acompanhar um treino de uma galera que acelera muito se preparando para ralis e motocross. E vou mostrar para você que curte a moto-adventure o que rola por aqui. Vamos acompanhar o treino aí dessa galera. Eu só vim aqui uma vez, a outra vez estava mais molhada a pista, agora está super seca, incrível! Depois que fez a pistazinha, o centro de treinamento nosso aqui, duas vezes por semana, quarta e sábado, a gente está aqui treinando. E ficou bem melhor para nós, para a nossa preparação. Ficou muito bom, muito bom!